Viva! Chegamos ao último dia do ano de 2021, o último vídeo da nossa série, dessa nossa saga de um devocional por dia. Hoje é a devocional de número 365 e glorificamos a Deus pela oportunidade de estar todos os dias com você aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra importante para esse novo ano que inicia. Viva! Viva com sabedoria! Viva com sabedoria! O texto está lá em Salmos capítulo 90, o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Para você ter uma vida em sabedoria, você precisa aprender a viver. Tem muita gente que apenas existe e vai sendo levado de acordo com a maré. Quando você sabe da sua vida, sabe o propósito, você sabe com quem você deve andar, e aí eu estou falando de Deus, estou falando de Cristo Jesus, você tem a sua vida valiosa, preciosa, e você valoriza, e as pessoas valorizam isso em você. Então, quando Moisés escreve ensina-nos a contar os nossos dias, ele está pedindo para que Jesus nos ensine, Deus nos ensine a termos sabedoria, a vivermos e aproveitarmos o melhor da nossa vida. Teve gente que em 2021 não fez absolutamente nada. Comeu, bebeu, dormiu, trabalhou, não se divertiu, não teve momentos de felicidade, teve momentos de dor, teve alguns que tiveram até circunstâncias dolorosas, mas alguns, apesar de não ter nem perdido alguém, mas não soube viver com sabedoria, porque para viver com sabedoria você precisa se achegar a Deus. Não tem outra alternativa. Tiago vai dizer que se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Salomão, quando foi pedir algo a Deus, disse sabedoria, porque a única fonte de sabedoria é Deus. Então, quando eu vivo em sabedoria é porque eu vivo conectado, aliançado com o Pai. É importante você entender uma coisa. Na vida humana, nos nossos relacionamentos humanos, os seres humanos têm se relacionado de maneira cada vez mais diferente. Você tem aqueles pessoas que ficam, tem aqueles pessoal do relacionamento aberto, tem gente que tem um relacionamento que se descasar de uma mora em casa separada, tem gente que mora junto. Com Deus é só um tipo de relacionamento, aliança de fidelidade. Sem fidelidade não tem Deus, não tem sabedoria. Então, se eu quero alcançar corações sábios, se eu quero alcançar uma vida de sabedoria, eu preciso entender que a minha conexão com o Pai tem que ser uma conexão com um casamento de fiel, de fidelidade, onde o esposo é fiel à esposa e a esposa é fiel ao esposo. Aliás, por isso que a Bíblia faz essa analogia de que a igreja é a noiva de Cristo, porque a noiva espera um noivo com fidelidade. Mas, infelizmente, alguns vão traindo Jesus, como Judas Iscariotes fez, traem até hoje. Mas esse não é o assunto. O assunto é de como você pode viver, viver em sabedoria, numa aliança com Deus. Não existe relacionamento com Deus sem uma aliança profunda, uma aliança fiel, uma aliança verdadeira. Perdão. Então, nesse último vídeo desse ano, desse nosso propósito, eu quero, junto com você, tratar sobre isso. Eu preciso viver uma aliança com o Eterno Deus. e como é que eu vivo essa aliança, como é que eu vivo a sabedoria, vivendo essa aliança com Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz e até a próxima. Eu quero agradecer demais por tudo que vocês nos propuseram esse ano. Se comparado com outros vídeos, com outros pastores, com outros canais, meu canal não cresceu muito. Meu canal teve poucas visualizações, mas isso não importa. O que importa é que chegou até você e que abençoou muitas vidas. Eu vou dar um tempo nos nossos vídeos, eu vou entrar no recesso, pelo menos no meio de janeiro, e aí em fevereiro a gente volta com o nosso canal, com planejamento, com conteúdos mais espaçados, de uma outra maneira, não todo dia. E aí eu conto com a tua audiência, eu conto com as tuas orações, para que o Senhor coloque no meu coração e atinja o teu coração e tudo o que fizermos aqui. Meu muito obrigado. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Para todo o sempre é o nosso desejo, é a nossa oração. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo, feliz 2022. E até a próxima. Um abraço a todos.